Lá 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 Todo fim é um recomeço pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro, coração insiste em falar Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar Meu olhar segue sem eu perceber, já deu pra notar Que ele não te faz feliz e sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida e muito menos por outra mulher Ele faz com você o que eu não vou fazer Te deixa em casa sozinha, chorando na cama, dormindo tristinha E eu sonhando contigo, em ser teu marido, a vida todinha Te deixa em casa sozinha, chorando na cama, dormindo tristinha E eu sonhando contigo, em ser teu marido, a vida todinha Todo fim é um recomeço pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro, coração insiste em falar Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar Meu olhar segue sem eu perceber, já deu pra notar Que ele não te faz feliz e sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida e muito menos por outra mulher Ele faz com você o que eu não vou fazer Te deixa em casa sozinha, chorando na cama, dormindo tristinha E eu sonhando contigo, em ser teu marido, a vida todinha Te deixa em casa sozinha, te deixa em casa sozinha, chorando na cama, dormindo tristinha E eu sonhando contigo, em ser teu marido, a vida todinha E lá, 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 e lá Todo fim é um recomeço pra uma nova chance de amar